Bom, então nossa missão agora é achar algum lugar pra puxar. É, nossa missão é o velho tocar viagem e ver onde vai parar. Porque a gente tem que enrolar ainda, cara. A gente não pode entrar em Salvador, então já se... É. A gente acabou de entrar aqui em Guaibim, ver se achava algum ponto de apoio e o pior aconteceu. Algo que a gente não esperava. E aí? Não sei o que fazer, amor. Não sei nem o que dizer. Não esperava. Isso aí foi surpresa total. Nossa, de 11.3 foi pra 10.7. Já era. Vou ter que ver lá se ela não tá igual a outra, enchendo alguma coisa. Sua bateria já era. Não tem nenhum ano. Eu tenho o quê? Oito? Dez meses? É. Nem isso. A gente comprou acho que em Março. Nossa bateria já era. Já era. Não sei o que aconteceu. Não sei. O Léo foi lá ver porque a gente olhou ali pra trás e tava marcando 11.3 e agora tá marcando 10.9. Então nossa bateria já era. E ela é uma bateria nova. Não sei se vocês lembram lá em São Lourenço que a nossa bateria estufou lá. A gente ficou sem bateria. E aí nós compramos essa bateria nova. E agora ela parou. E a gente não sabe o que fazer. Não tá estufada nem nada. Ela tá normal. Mas do nada. Do dia pra noite. Até ontem ela tava perfeita, cara. Até hoje, né? Porque a gente saiu do posto e ela tava normal. Não, mas hoje tava no sol carregando, né? Então a gente não ia perceber que tava com voltagem de carregada. Cara, agora que a gente conseguiu descer na placa, velho. Ela tá na garantia. A gente tá num lugar. Nossa. Não tem ponto de apoio. Não tem nada aqui, mano. Tá longe de Salvador. Mas mesmo assim, em Salvador a gente tem que ir pra ficar do seu médico. Você consegue acionar a garantia da bateria? Vou tentar. Porque a gente comprou ela em... Não faz um ano ainda. É, não faz um ano. Falta pouquinho pra dar um ano. Nossa. A gente não tem nem mousse. A gente não tem nada. E a comida que tem na geladeira vai estragar. Vai estragar. Porque a gente comprou frango. Nossa, mano. E vai estragar. Quase um quilo de frango a gente tem ainda, né? Só o frango, né, amor? Só o frango. A uns 100 quilômetros de Itaparica. A Itaparica atravessa a balsa pra entrar em Salvador. Nossa. Nossa, deve ter um negócio no estômago, lá. Vamos pensar com calma no que a gente vai fazer então. Não escureceu, amor. Não tem que ficar aqui mesmo. No escuro, né? Porque vai fazer o quê? A gente não acelerar nem a luz. Não acelerar. Nossa. Foi pra quanto? 10.6. Porque a geladeira ligou. Meu Deus. E agora? Não sei, mano. Juro que eu não sei, velho. Ela não deu nem indícios que iria estragar igual a luz. Não, não deu. Vou desligar a geladeira já. Pra ela não ficar pressionando a bateria. Pra não correr o risco de colar as chapas, né? Nossa, o que a gente vai fazer com a comida? E outra? Vai molhar tudo aí a Kombi? Vai molhar um pouco. Ai, meu Deus do céu. E a gente não tem nem onde ficar. Caramba, que perrengão, velho. Que perrengão. Aqui em Guaibinho a gente realmente não achou pontos de apoio nenhum. Então a gente vai seguir pra ilha de Itaparica pra pegar a balsa até Salvador. A gente não sabe até que hora que é a balsa, mas a gente ouviu dizer que é até 9h30, né? Então, no site fala até meia-noite. Só que hoje é um domingo, daí um amigo nosso que passou por lá falou que é até 9h30. Só que ele também não tem certeza. São 7h da noite, cara. Dá uns 120km. Vai dar de Kombi umas 2h pelo menos. Pelo menos pra chegar lá. Então pode ser que a gente não consiga pegar. Não tem onde a gente ficar sem energia, sem... Não é nem questão mais de ponto de apoio que era o nosso problema. Agora é questão que a gente não tem estrutura nenhuma. A gente tá agora numa barraca de ferro. Sem luz, sem a bomba d'água, sem carregador celular, sem notebook. Então estamos sem estrutura nenhuma. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que ir pra esse ponto de apoio, que eu acho que é um estacionamento lá. Eu vou ter que fazer alguma gambiarra nessa bateria aí. Não na bateria, no nosso sistema elétrico. Vou ter que ligar. Lá tem ponto de energia. Eu vou ter que ligar pelo menos uns dois equipamentos primordiais. Que no caso seria a geladeira. E... só. Na verdade seria um primordial só, amor. A geladeira. Só a geladeira, porque os demais daí a gente deixa em ponto externo de energia. Notebook, celular. Então já resolve o nosso problema. Não sei nem como que vai rolar essa parada de acionar a garantia da bateria. Porque ela veio de lá de Santa Catarina. Vamos tocando pra lá? Porque a Kombi é um veículo lento. E a gente tá numa situação crítica. Parece uma coisa, né? Porque a nossa preocupação até agora era achar um ponto de apoio que já tava difícil. É, pra segurar até a data da consulta, né? E a bateria, do nada, parou de funcionar. Tipo, ela é uma bateria nova. Então a gente decidiu que realmente a gente vai pegar a balsa. A gente tá indo agora pra... Itaparica. É, pra balsa de Itaparica. Que faz a travessia pra Salvador. E aí vamos, vamos trocar pra Salvador. Não tem que fazer. Eu consegui confirmar. Tem balsa até as 11h30. Então a gente tá tranquilo. Tá tranquilo. Por ser um domingo, pode ser que tenha muita fila pra atravessar. Todo mundo fala que é muito complicado essa balsa de Itaparica, Salvador. Se não tiver agendado. A gente tá indo lá, tem agendamento. A gente não conseguiu acessar pra agendar nem comprar antecipado. No site que eu entrei da balsa, ele tem lá um anexo pra clicar, um link pra clicar pra comprar. Só que tá fora do ar do sistema, sei lá. A gente fala que não é possível entrar no site. Então a gente não conseguiu comprar antes. Vai ter que ser na fé. Vai ter que ser na fé. Chegamos na filinha básica da balsa. Chegamos. 1km e... 1km e 200, mais ou menos, de fila. Eu perguntei pra um taxista que tá ali na fila na frente. Se é essa fila pra todo mundo. Ele falou que é, porque tem o agendado e o não agendado, né? E perguntei, vai uma hora, uma hora e meia, mais ou menos? Ele falou, ah cara, vai muito mais. Ou seja, acredito que a gente vai ficar umas duas, duas horas e meia aqui na fila. Agora são nove horas. Nove e cinco. Ou seja, vai até 11 e meia. Eu acho que a gente vai pegar a última. A última. Vai dar 11 e meia. Nossa. Faz parte. Depois de uma hora de fila, a gente já tá aqui na quase, na guaritinha. É guarita? É, na guarita, na cabine de cobrança. Já tá quase na cabine de cobrança. Então deu uma hora de fila. Até aqui, né? Eu não sei. Vai que tem a cabine de cobrança e tem mais um tantão de fila pra frente, né? Não, mas mesmo assim, o bom do rapaz ter falado pra gente que ia mais umas duas horas de fila, é que a gente ficou esperando mais de duas horas de fila e aí de repente foi uma horinha. Nossa, mas eu tô com dor de cabeça, tô zoadão e tô com muita fome. A gente nem comeu hoje direito. Não, eu nem, a gente só, o que que a gente comeu? Almoçamos. Olha, a gente almoçou. Era meio dia, agora são... Comeu alguma coisinha lá, agora são 10 horas. Então, gente, a última coisa que a gente comeu foi meio dia. Se for ver, a gente saiu 3 horas do posto. Então, umas 3 horas, 7 horas de estrada, cara. 7 horas, né? Se ele vai aqui, vai lá e vai pra praia e volta. Já não bastasse 7 horas, é 7 horas com perrengue, né? 7 horas com perrengão e mais aí, pelo menos uns 40 minutos, uma hora de balsa pra atravessar. E mais, eu acredito que vai mais uma meia hora, 40 minutos aqui ainda. Vai. Que eu não sei como funciona lá. Você tem que esperar vir e voltar, não sei, né? É. Então, aí, um total de umas 7, 8, 9, 10, quase 10 horas. Vai dar umas 9, 10 horas de estrada, digamos assim. A balsa não é barata, não, cara. Imagina que a gente vai pagar em torno de uns 70, 80 reais. Por aí. Assim que a gente passar na cabine lá, eu atualizo o valor. A gente vai passar por essa também. Ah, faz parte. Mas dá uma baqueada, cara. Dá? Vai falar que não? A gente tenta mostrar sempre assim. É um entretenimento, né? A gente tem o... A gente compartilha a nossa vida na estrada, também como um entretenimento pra quem nos assiste. Então, a gente compartilha os perrengues também, mas não é fácil, cara. Não é fácil. Chega uma hora que dá umas baqueadas, assim, sabe? Dá uma cansada. Dá uma... Dá uma balada. Não que... Não tô falando em questão de... Ah, nossa, quero desistir. A gente não aguenta mais essa vida. Muito pelo contrário, né? A gente nem imagina paradas isso aí. Nem consigo pensar. Enquanto a gente vai parar. Mas às vezes dá uma... Dá uma canseira, assim. Principalmente quando a gente pega uma região pobre em questão de apoio, em questão de onde ficar, de estrutura. Mas faz parte. A gente vai passar por mais essa aí juntos. Juntos. Eu ia cá. E junto com vocês. A nossa passagem foi R$ 89,00. Foi R$ 82,00 da Kombi e R$ 6,70 do passageiro. R$ 82,50 da Kombi e R$ 6,70 do passageiro. Bem caro. Nossa, nunca pagar uma balsa tão cara assim. Acho que nunca pagamos nenhuma travessia tão cara assim. E tão demorada, né? Um serviço bem ruim, pra ser sincero. Posso passar aí pra frente? Deve. Eu já levei ela. Já passeou. Já bebeu água. Já usei o banheiro. É, a parte boa de estar com a casa. É isso, né? Tem um banheiro ali pro pessoal da aula, pra poder usar. Mas como a gente tem o nosso aqui, ainda mais agora em pandemia, né? Então é da preferência pro nosso. Todas as filas já foram. Como a gente tava bem no final da fila, aí já tá entrando, embarcando a última fila aqui. Agora terminando de embarcar ele, se couber a gente, a gente vai. É aquele senhor ali de amarelo que vai liberar a gente pra poder ir. Deu quanto tempo, mais ou menos, esperando desde quando a gente saiu da cabine? Amor, são... Que horas a gente passou na cabine? Dez horas, né? São dez e meia. Meia hora de fila aqui. Mas a gente não embarcou ainda, né? É, ainda não. Pode ser que não caiba mais carro e aí a gente tenha que ficar pro próximo. Aqui, se não me engano, tem a balsa até 11 e meia. Então, pode ser que a gente saia agora ou pode ser que a gente saia só na das 11 e meia. Só na das 11 e meia. Nossa, só daqui uma hora. Ixi! Oh, oh. Não, ai, olha, ele vai tirar o cone. Sei lá? Ah, tirou, tirou. Ah, cara, nem acredito. Imagina que ele parei nós. Do jeito que tá no dia hoje. Não duvido não. Mas nem brinca. Não duvido não. Tamo indo, tamo indo. Ou não. Nossa, tem uma fila ali, amor. É, então. Eu acho que não sei não. Acho que só liberou pra gente ir pra fila principal, entendeu? Meu pai, quanta fila! É uma fila pra poder pagar, pra você poder entrar aí nas filas, pra depois você pegar outra fila. Outra fila? Nossa Senhora. Nossa Senhora. É. Parece que a gente tá numa fila. Parece que, sei lá, mas espero que seja a última parte da fila, né, meu? Uhum. Nossa, pelo jeito isso aqui de dia deve ficar bombando. Porque tem até bobs, ó. Deve. Bobs? Aí, ó. Caraca, tem bobs. Olha. Nossa, milkshake de amarula. Tô vendo ali no cartaz. Lache rápido, milkshake de amarula. Mano, é do bobs? Do bobs, mano. Do bobs, mano. Do bobs, mano. Do bobs. Mano, aqui deve ficar, tipo, a galera deve esperar muito pra pegar a balsa. Eu acho que deve, porque, assim, a gente vem num horário que não é horário de pico. E olha o tempo que a gente ficou. Todo mundo nos avisou pra, tipo assim, ó. Se você não tiver muita paciência ou tiver algo que vocês têm que chegar lá muito rápido, compensa dar a volta, sei lá, 150. Não sei dizer o certo quantos quilômetros são. Aí você tem que dar a volta lá pela BR pra poder entrar em Salvador pela estrada. Como a gente não tem pressa pra chegar, entre aspas, né, eu só tô com receio do estacionamento que vai, quando a gente vai ficar, não abrir pra gente. Espero que a gente chegue lá e fale, não, beleza, deu tudo certo. Nossa, a balsa deve ser gigante, né? Deve, né? A balsa deve ser grande. Ih, a gente não entra nessa, não. Entra igual. Ai, nossa, vai pra baixo, amor. Caramba, tá com o andar de baixo. Nossa, eu falei pra cá que a gente não ia conseguir entrar, não, não vai caber. Eu tô vendo a galera entrar num túnel e indo pro andar de baixo, cara. Meu, é balsa de filme. Não parece? Que fita. Não parece? A balsa é enorme. E andar de baixo, eu nunca vi. Ela não é assim, ela não é enorme de tamanho, assim. A de Santos, basicamente, é o mesmo tamanho que essa. Só que essa, tô vendo que ela tem um andar pro pessoal ficar em cima. Em cima. Tem como se fosse uma galeria. E tem mais um andar de baixo ainda. A parte de cima, eu acho que é passageiro, né? É, a parte de cima é tipo, você deixa o carro e vai pra lá também. Tá com o seu lado. É tipo balsa de filme, balsa de série. Nossa, será que a gente vai no andar de baixo? Não, eu não sei se a nossa altura dá, né? No andar de baixo. Ixi, não sei se a gente vai entrar, não. Vamos ver, acompanha aí. Amor, tem que entrar, porque senão nós vamos parar na rampa? Não sei, vamos ver, nós estamos descendo. E aí, se a gente vai entrar, não sei se a gente vai entrar. Ah, porra. Ah, porra. Não, fechou lá. Mas tinha? Tinha, tinha, certeza. A gente tá passando agora embaixo deles, em cima deles. Era isso aqui, ó? Era aqui, ó. Nossa, meu Deus do céu. Que viagem, cara. Olha pra São Paulo. Agora, o Santos não é grandezinho. Não é, não. Que viagem. Que viagem. É grande, não tem nada a ver com a de posição, não. Proibido permanecer no interior do veículo enquanto a... É, não pode, não pode. Tem que descer no carro. Eu tinha visto isso aí mesmo. Eu não sabia. Só o cara regular aqui, ó. Abre como se fosse uma tampa. A gente passou em cima. É um quadradão. Abre uma tampa. Os carros estavam descendo pra lá, pra um ar de baixo, cara. E a gente tem que... Que doido, cara. Subiu? É, não. Vai apagar tudo. Quase uma hora de negócio. Vamos lá em cima. Vamos ver como que é. Vamos trancar tudo aí. Vamos ver como que é a parte de... Ups, é de máscara, hein, amor? Ah, tá. Máscara e vamos levar nosso álcool. Vamos ver como que é a parte de cima. Lá em dentro, lá na galeria dos pedestres. Nossa, amor, gigante, né? Tá vendo uma tampa no chão ali? O pessoal acha que vai sair por ali depois. Que doido, né? Mas grande, é bem grande. A gente vai lá pra cima, então, pra ver como que é. Grandona, bem grande. Vamos passear aí, vamos passear. Hum, quanto será que é o salgado lá? Vamos lá ver? Não vai dar pra ver, só vai ver as luzinhas, né? Mas a gente saiu de lá, aí eu perguntei pro pessoal lá, aqui da tripulação, uma hora de travessia. A gente tá acostumado a andar de balsa, mas eu não sei se é porque ela é mais alta, eu não sei como é que é o rolê, mas eu tô sentindo meio um negócio diferente. É, tem que tomar um dramim? Não, mas tá chacoalhando. Tá balançando bastante. Principalmente olhando aqui pra baixo. É, não vai dar pra enxergar, mas estamos bem altos. Bem altos. Tem mais um andar ainda, eu acho, hein? Ah, aqui é o deck que a gente veio, que vai lá nos carros. Olha só. Ai, que da hora, ele nem encheu. Deve ser os quartinhos da tripulação, não sei. Nossa, grande, hein? É, aqui tá ventando. Vamos descer, vamos descer. Vamos ver se a gente consegue chegar lá no carro do subsolo. Aí, falei? Aí, ó, essa parte aqui é ampla, mano. Entendeu? Isso aqui, ele desce, o pessoal viu. O Léo foi pegar alguma coisa pra gente comer. Fiquei esperando aqui. Meu, o que que é isso? É uma experiência muito diferente. Eu não tô acostumada, né? O Léo já fez cruzeiro, tudo. Eu nunca fiz. Então, eu tô sentindo muito esse balançar da balsa, cara. É muito bizarro, é muito diferente. Vamos lá. Meu, que experiência, hein? Caramba. É transporte público, né, amor? Tipo, o banheiro tava alagado. Não dava pra saber se era urina ou se era alguma água de algum lugar, mas de onde. Ah, é, cara. Entendeu? Tipo, tudo quebrado, sujo, lata, jogada pro chão. Ah, não, mas eu percebi bastante sujeira lá em cima. Não, não, cara. Só do atendimento das meninas lá na cantina. E eu avisar pra ela gentilmente que tinha um cabelo no meio da comida. E ela olhar torto e falar assim, obrigado. E não tirar, difícil, né? É, que eu tô uma mágoa que eu acho que tem ou é um cabelo ou é um frango na minha garganta. Então, alguma coisa. Chacoalha é muito, né, amor? Uhum. Bacana, então, realmente eu não tava viajando. O pessoal entra lá na parte de baixo da balsa e lá o pessoal, a maioria, tudo dormindo também pelo horário, né? São 11h10 da noite. Então, a maioria vai tudo dormindo, uma hora de travessia, então vai tudo descansando. Mas é um serviço público da capital. O que que eu vou dizer pra vocês, né? Não é um exemplo de higiene, nem de funcionabilidade, de funcionar as coisas bem, não é um exemplo de nada disso. Pô, pra você pagar 90 conto, sei lá, né? Deixa aí, minha opinião eu vou guardar pra mim, melhor, vai. Eu vou dizer uma coisa. Por mais que tenha sido um dia difícil, complicado, eu gostei da experiência de conhecer esse tipo de balsa. Da hora, muito da hora. Eu nunca tinha vivido isso e, meu, balsa, nem uma balança desse jeito, não. Eu nunca tinha sentido esse balanço tão balançado. Não, tá chacoalhando bastante mesmo. Bom, eu vou aproveitar também pra dar uma descansada, já que é uma hora de travessia, então a gente vai chegar lá quase meia-noite. Tá bom, amor. Depois desse dia difícil de perrengue e dessa experiência numa balsa de filme, esse vídeo vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.